Olá, estamos de volta com as informações do governo federal. O ministro da saúde, Marcelo Castro, falou sobre o dia de mobilização nacional Zika Zero. Ele convocou a população para participar das ações que vão mobilizar todo o país no combate ao Aedes aegypti. Mas disse que não basta participar da ação. É necessário que todos façam a sua parte fiscalizando suas casas e terrenos. Neste dia de mobilização nacional de combate ao mosquito Aedes aegypti, quero dirigir uma palavra às famílias brasileiras. Tão importante quanto a ação do governo federal é a participação de cada cidadão e de cada cidadã em suas casas. Mais de dois terços dos criadouros do mosquito transmissor do vírus Zika, da dengue e da chikungunya estão nas nossas casas e nos nossos apartamentos. Portanto, além de participar dessa campanha nacional, cada família deve fiscalizar o seu terreno, a sua rua, para garantir que o mosquito não possa nascer, prejudicando familiares e vizinhos. Neste momento, a responsabilidade nesta luta é de todos nós e todos os espaços, sejam públicos ou particulares. Juntos, somos mais fortes e capazes de vencer esta guerra. Um mosquito não é mais forte que um país inteiro. Um grande abraço. A equipe da TVNBR já está em Salvador, na Bahia, uma das 356 cidades que vão receber amanhã a Força-Tarefa de Combate ao Aedes aegypti. E o repórter Paulo La Sálvia tem mais informações sobre o Dia Nacional de Mobilização Zika Zero. Neste sábado, no Dia Nacional de Mobilização e Combate ao Aedes aegypti, Salvador vai receber a visita do ministro da Saúde, Marcelo Castro. Na companhia do governador da Bahia, Rui Costa, o ministro vai percorrer residências em diferentes bairros da capital baiana para conscientizar a população sobre como evitar o Aedes aegypti. Existem evidências científicas que demonstram que, em mais de 60% dos casos, os focos do Aedes aegypti se encontram nas residências. E uma forma simples de evitar a proliferação do mosquito é não deixar água parada em casa, como, por exemplo, em vasos de plantas, caixas d'água destampadas e piscinas. O ministro da Saúde, Marcelo Castro, também vai distribuir panfletos à população, mostrando como essas dicas podem ser colocadas em prática no dia a dia para combater o Aedes aegypti, que é responsável pela transmissão de três doenças, a dengue, a febre chikungunya e o vírus zika. De Salvador, na Bahia, Paulo La Sálvia. Já foram vistoriados em todo o país mais de 35% dos 67 milhões de imóveis que devem ser visitados pelos agentes de saúde e militares das Forças Armadas no combate ao Aedes aegypti. Quase 24 milhões de imóveis foram vistoriados pelas equipes. Dos 5.570 municípios brasileiros, 4.251 já receberam a visita dos agentes de saúde e militares. A Força-Tarefa já identificou focos do mosquito em 3,6% dos imóveis visitados. A meta é reduzir esse índice de infestação para menos de 1% das residências. A Sala Nacional de Coordenação e Controle do Aedes aegypti contabilizou 5,6 milhões de imóveis fechados. O secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, general Adriano Pereira Júnior, falou hoje sobre o Dia de Mobilização Nacional para o Combate ao Aedes aegypti, marcado para este sábado, que vai reunir população, agentes públicos e militares no combate ao mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus. Amanhã é um dia de conscientização. O combate é todos os dias. Todos os dias são dia D. Todos os dias nascem mosquito. E todos os dias a população tem que estar não só esclarecida, mas trabalhando. Ou seja, o brasileiro já sabe, a mídia tem divulgado, o governo tem divulgado, esclarecido como combater o mosquito. Agora a gente espera que a população com essa mobilização passe a atuar nas suas casas, no seu entorno, ligando até para a Prefeitura, dizendo que tem foco ou que tem lixo para retirada, não permitindo que esse mosquito ganhe essa luta contra toda a nossa população. Confira agora como estarão distribuídas as tropas da Marinha, Exército e Aeronáutica no Dia de Mobilização Nacional para o Combate ao Aedes aegypti. A mobilização será em todos os 26 estados e no Distrito Federal. Na região norte vão ser mais de 28 mil militares. No nordeste, um número parecido, 28 mil e 600 homens e mulheres. Pernambuco receberá o maior número, 9 mil. Na região centro-oeste, a ação vai contar com 35 mil integrantes da Marinha, Exército e Aeronáutica. Os quatro estados do sudeste receberão o maior contingente. Serão mais de 104 mil militares, 71 mil só no Rio de Janeiro. E no sul do país, a tropa será de 28 mil e 300 integrantes das Forças Armadas. Todos com uma missão, combater o mosquito Aedes aegypti. E o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Edinho Silva, falou com exclusividade à TV NBR. Ele afirmou que o governo federal agiu prontamente tão logo soube da epidemia de zika. E espera que a sociedade se sensibilize com o tema e ajude a eliminar os criadouros do mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika. Desde o primeiro momento, já preocupou o governo brasileiro. O governo brasileiro, sob a orientação da presidenta Dilma, já notificou as autoridades internacionais. E a própria presidenta, é bom nós relembrarmos, já no mês de novembro, visita o estado do Pernambuco, já chamando as autoridades locais para o fato de nós termos que enfrentar o mosquito Aedes aegypti. Nesse momento, onde ainda não se tem uma vacina contra o vírus zika, a única forma de você combater o vírus e, consequentemente, impedir que as crianças tenham microcefalia é você impedindo que o mosquito se reproduza. Portanto, é destruindo os criadouros do mosquito. Portanto, se a população não se mobilizar, se não tiver uma grande conscientização para que as pessoas entendam a gravidade da situação e combatam o nascedor do mosquito, fica muito difícil nós enfrentarmos esse desastre que é crianças nascendo com microcefalia. A entrevista completa com o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Edinho Silva, você acompanha hoje aqui na TVNBR, às cinco e meia da tarde e às dez e meia da noite. E não deixe de participar amanhã do Dia Nacional de Mobilização Zika Zero. Durante todo o sábado, ao longo da programação, a TVNBR vai acompanhar a movimentação em todo o país. A sua ajuda é fundamental para acabar com o mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika. Outras informações você confere no site www.combateaedes.saude.gov.br. Você também pode participar da nossa cobertura especial. Envie fotos ou vídeos das ações contra o mosquito na sua casa, no seu bairro ou na sua cidade pelas nossas redes sociais. O WhatsApp é o 6198602590. 6198602590. Ou pelo Twitter, twitter.com.br tvnbr, facebook.com.br tvnbr. Essas foram as notícias do governo federal desta sexta-feira. Continue com a gente, NBR, a TV do governo federal.